E atenção gente, acaba de chegar uma informação de que houve uma situação de um rapaz baleado Segura informação, ele estava tentando entrar em um determinado local E aí acabou sendo alvejado, está seguro no local, a polícia foi acionada e também o corpo de bombeiros Estamos chegando neste local, neste exato momento Olha, a polícia já está lá no local e a informação que um rapaz foi alvejado neste espaço Aqui como é propriedade particular, mostra aqui André, o muro A gente não pode adentrar aqui sem a ordem de proprietário, de quem quer que seja aqui no local Então nós estamos aqui na parte externa acompanhando a movimentação Tem uma pessoa baleada e inclusive já está dominada essa pessoa que foi baleada agora há pouco A polícia militar está aí, está aguardando a presença do corpo de bombeiros também Para fazer o levantamento desta situação Olha, vocês estão vendo agora já as viaturas do corpo de bombeiros já saindo após o atendimento Deste indivíduo que entrou nesta chácara, segundo informações, para roubar O proprietário deu o seguinte relato para a polícia Que ele estava juntamente com um colega no momento em que entrou um elemento tentando cometer um assalto Que chegou a dominá-los e começou a amarrar os dois Só que, segundo informações, amarrou mal amarrado E aí, a vítima conseguiu se soltar Pegou uma espingarda que tem Nós não sabemos o certo de quem é essa espingarda E efetou um disparo que acertou no peito O indivíduo que estava tentando cometer esse assalto As viaturas do corpo de bombeiros estão saindo agora aqui, ó Trazendo o rapaz baleado A informação que o estado de saúde dele, apesar do que tinha a altura do peito, não é grave Os bombeiros estão saindo para fazer No caso, o transporte deste rapaz até o pronto-socorro de Barra do Garças O fato aconteceu numa chácara aqui no Pontal da Araguaia Ali, ó, o sargento Hilário que está na ocorrência Está saindo aqui agora o sargento Hilário Ele vai nos dar mais informação aqui, o sargento Hilário Ele está vindo aqui para dar mais informações para a gente A polícia militar esteve aqui no local Aqui, ó, o tenente Hilário O tenente Hilário vai nos dar informação Tenente, como é que foi essa situação aí, tenente? É... a princípio aí o suspeito adentrou a chácara aí É... isso é o que a vítima relata, né? Sim Que a princípio adentrou a chácara o suspeito Fez de refém os irmãos, né? São um casal, né? E... é... amarrou as duas pessoas E andou pela casa tentando identificar objetos de valores aí E... colocaram eles dentro de um quarto, amarrados Nesse momento uma da vítima conseguiu se soltar É... e deslocou até o quarto, né? A princípio foi o autor, deslocou até o quarto E... conseguiu pegar a arma de fogo E reagiu contra o suspeito E efetuando um disparo E a princípio... não sei dizer se foi um ou dois disparos Mas efetou o disparo E... devido a vítima ainda esboçar a reação aí É... o suspeito, né? De ter tentado o roubo E esboçar a reação, eles algemaram E... fizeram contato com a polícia militar E a gente deslocou até o local E verificamos aí Pedimos o socorro ao corpo de bombeiros E... vamos... é... encaminhar todos os objetos apreendidos E... e o... e o suspeito encaminhar na polícia militar civil O suspeito é conhecido da polícia E como é que está o estado de saúde dele, tenente? A princípio aí... Pela... o que a gente conseguiu ali observar com... com o bombeiro É... o projeto conseguiu transfixar aí Bom... mas esse é só a perícia pra informar Mas é... em relação ao suspeito A gente... ele... ele é do Pontal E da região Lido Murilão Obrigado, tenente, pela informação A polícia militar esteve aqui Então, gente, foi o que? Uma tentativa de assalto Em que... o ladrão se deu mal, né? Porque acabou sendo... baleado E agora conduzido... até o pronto-socorro A situação foi acompanhada na manhã de hoje A polícia militar esteve aqui E justamente com o corpo de bombeiros É o que dá O crime não compensa E tem situações como essa Em que o indivíduo acaba se dando mal Como aconteceu com este jovem Aqui do Pontal Segunda informação Um suspeito já conhecido Da polícia Que acabou sendo baleado As imagens são do meu amigo André Ronaldo Couto na tela Que todo mundo vê?